Estou de volta para continuar a conversar sobre as tradições terceirenses do Carnaval e também das danças e bailhinhos da Páscoa, com o Marco Fernandes. Eu quero conversar também sobre o facto, também disseste-me, que tinhas deixado o teu trajo atrás. Eu sei que há um museu novo do Sr. Helio Costa, um museu que é ótimo, um museu de o Museu do Carnaval e tu ofereceste a tua trajo. A minha roupa foi, o meu trajo foi o da minha esposa, a minha mãe levou-o para lavar depois do Carnaval e acho que agora para essa semana a minha mãe vai-lhe levar a roupa ao Museu do Carnaval, o Sr. Helio Costa. E já viste o Museu do Carnaval? Já estive lá, já estive. Tem muita coisa, eu ainda não vi o Museu do Carnaval lá. Tem roupa, tem trajos antigos, é muito bonito. Seria bom também levar trajos antigos daqui do Canadá. Só espero que o Sr. Ramiro, se estiver a ver o programa, ele deve ter o mais gentil, que ele teve a primeira dança. Claro, ele se calhar, não sei se ele ainda tem o primeiro trajo, a primeira dança aqui no Canadá. Mas acho que isso era fantástico. Isso seria ótimo. Agora chegou a Páscoa, ou está a chegar a Páscoa, a Páscoa agora e novamente esta tradição terceirense sai à rua. Porquê que continuam a fazer isto também na Páscoa, quando na Ilha Terceira já pararam com essas danças, com esta tradição? Porquê que vocês continuam aqui? Porque eu acho que aqui ainda tentamos manter as tradições de antigamente e como isso fazia parte do nosso passado, a gente tenta que isso seja parte do nosso presente e por isso é que lutamos diariamente para que as tradições não morram. E são muitas pessoas que estão envolvidas. Este ano aqui houve seis danças de Carnaval, seis e com a tua sete. E agora para a Páscoa, quantas é que existem? Em Mississauga tem duas, tem o nosso Andacelva, tem o baile que evoca os amigos do Carnaval e tem o baile de Monteriel. Pode ser cinco. Sabes se vem alguém dos Estados Unidos? Ainda bem, estava para vir, mas infelizmente não conseguirem vir. São cinco. Ok. E onde é que essas cinco danças vão atuar? Ou bailinhos? Temos a Associação Domingo, que vai abrir as portas, temos a Casa do Alentejo, a Casa da Madeira e o Graciosa Club. E o Graciosa Club, é só. E o St. Jones e o Mississauga e o Portuguesa Club no domingo, no dia a seguir. Ok, só no dia a seguir. São seis atuações. Quem é que está a gerir o St. Jones Hall? Pois é, é verdade, ainda não se saiu de ninguém, mas eu acho que normalmente costuma ser o Sr. Dinarte, por isso provavelmente deve ser ele que esteja em frente. Pode ser ele. Estes eventos que vocês fazem, vocês vão ter novamente, tu estás num bailinho, disseste que é dos Amigos do Carnaval, quantas pessoas é que têm em total? O nosso grupo são os 15 homens. 15 homens. Ok. E os 15 homens é uma dança de espada, é um bailinho, é um... Não, vai ser um baile aberto. O que é o baile aberto? O baile aberto não tem mestre. Não tem mestre? Não tem mestre. Só isto, cada um faz o que quiser? Não. A gente temos já, vamos ter as duas linhas da mesma coisa. Só que eu vou a tocar trompete e também quando chega a vez de cantar eu vou lá à frente cantar. Tuca a trompete? Tens de tirar. Não podes tocar trompete e cantar ao mesmo tempo. Se conseguires, a gente quer saber isso. Queremos saber isso. Só és músico, vais cantar e o assunto, quem é que escreveu o assunto? Foi eu que escreveu um pouco do assunto também e as pantigas, tu foi por mim. Uau, uau. Não, esses clubes que vão abrir, achas que é o suficiente para as pessoas verem? Acho que podia ter mais de dois ou três clubes na nossa comunidade aberta. Pelo menos se for para cada dança começar num clube seria bom. Podia ter pelo menos mais uma de hoje aberta. Qual é a maior dificuldade de organizar o Carnaval e também agora a Páscoa? Qual é a maior dificuldade que um grupo sente? Eu acho que agora, para o Carnaval, acho que um grupo não sente tanta dificuldade. Além de ser o trabalho todo que dá, mas acho que para a Páscoa é o tempo. Porque o tempo é muito pouco, só temos praticamente seis fins de semana de ensaiar, neste caso. Isto é que limita mais os grupos, neste caso. E nunca se apresenta o que aconteceu no Carnaval na Páscoa. Tem que ser completamente diferente. Sim, roupas, tudo. Tudo. É tudo. E tem seis semanas para o fazer. E tem seis semanas para o fazer. Esta gente da Testeira é doida. É doida mesmo. O nosso vale só teve seis ensaios até agora. E temos mais três e vamos sempre à rua com nove ensaios. That's it. E há o que está... Ah, mas eu sei que vocês sabem o que é que estão a fazer. E o que é que as pessoas mais gostam de ouvir? Gostam de rir? Porque eu tento de ver que, às vezes, era... Para a Páscoa, era sempre assuntos tristes. Mais danças de espada ou de, como é que se diz, pandeiro. Sim. E são assim. Os assuntos mudam muito por causa de ser a Páscoa. Ou não? Não tem grande interesse. Há anos atrás, as danças de espada costumavam sair na Páscoa. Sim. Que era a dança de dia. Ah, that's right. Ela que fazia parte da Páscoa. Mas hoje em dia, os bailhins são muito superiores às danças no número em si. Por isso é que, no caso aqui na diáspora, é santo que só vamos ter bailhins. Costuma ter sempre ou a dança de espada ou a dança de espada em si saga. Mas este ano, ambas não fizeram. Por isso vai ser só bailhins. Só bailhins este... Por isso é santo. Acho que ninguém vai ter problemas, mas acho que vai ser só bailhins. Só para rir. Bom, também é bom. Psicologicamente, a gente precisamos de rir. Sim. Então as pessoas devem procurar os clubes que estão abertos para este sábado, dia 30, ou ir para a Missi Saga, no domingo, para verem então a atuação. Porque vocês, com tanto esforço que fazem, em pouco tempo, era melhor ter mais palcos e mais pessoas para verem vocês. Claro, claro. O que é que tu dizes às pessoas que não conhecem esta tradição? Como é que tu explicas a eles o que é? Acho que é muito difícil a gente explicar a eles o que é esta tradição. Eu tento é trazê-los para essa tradição, trazê-los para vir numa dança, porque eles recebiam um ano no carnaval com a gente, acho que as pessoas nunca mais param, que eles adoram. E acho que isso é que eles fazem conhecer o que é mesmo o carnaval. Uma pessoa que não conhece o carnaval se for só para um salão para ver, mesmo a gente terceirente, é muito difícil às vezes apanhar aquelas piadas que a gente diz. Pois. Já quem percebe o que é o carnaval, já temos às vezes a ver a piada, o que é que vai haver na segunda... Sim, sim. Acho que faz. Para quem conhece a tradição e às vezes até algo do assunto, as piadas são... Eu tenho tido muitas piadas sobre mim, há uns anos e anos e anos. Para mim não, eu adoro, para mim não faz diferença nenhuma, faz parte do carnaval. Claro. É histórico, para mim é histórico. O carnaval e a Páscoa como a tradição terceirense, qual é o futuro que tu vês aqui na comunidade? O futuro, por acaso, eu acho que está bom. Está bom. Além de ter poucos salões, mas acho que os jovens estão-se a ver muitos grupos, é muita gente nova. A gente ainda pode dizer que é por falta de jovens, que não é. A nível de jovens temos banhos, é tudo gente nova. Sim, sim. Agora, o que está a faltar na nossa comunidade, os jovens se botarem-se à frente das iremendades, à frente das instituições, que os nossos pais e avós, nesse caso, se botaram há 40 e 50 anos atrás e eles estão a ficar cansados e tem que ter água nova para tentar ajudá-los, nesse caso. Para ser os jovens, não só atuarem nestas danças e bailinhos, mas também serem eles a gerir onde é que as atuações vão ter lugar e abrir os clubes. Exatamente. Compreendo. Fantástico. Agradeço imenso de ter o teu tempo para vir aqui e estar comigo, do teu ensaio, que eu sei que tens de ensaio. Obrigada por a conversa. Muito obrigado, Anália. Obrigado, gente nossa, pelo vosso convite. Sempre um prazer. Quero também deixar um convite a vocês, se vocês querem, no dia 30, a Associação Domingo, que a minha esposa e a minha irmã vão abrir lá o salão. Se vocês quiserem fazer uma reportagem, as portas estão abertas. Ok, obrigada. Porque promover a nossa comunidade é sempre bom. É sempre algo mais valioso para nós portugueses. Não há gente como há gente. Não há gente como há gente. Obrigada. Obrigado, Anália. Obrigado. Obrigado. É uma avaliação rápida na farmácia. É conhecer o seu novo médico de família e sentir-se à vontade. São os mais de 80 mil enfermeiros e 10 mil médicos contratados desde 2018. É a assistência, quando e onde precisar. Veja todas as maneiras como estamos a ligá-lo aos cuidados de saúde. Acreditamos que uma imagem vale mil palavras. E também acreditamos que a palavra de boca é a melhor publicidade. Deixamos que seja você o juiz. Ligue-nos para uma consulta gratuita em Toronto ou Mississauga ou visite TheOliveiraSystems.com For your hair For your hair